Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul confirmando as previsões aí passadas do começo da semana hoje um dia bastante chuvoso, mas o vento parou totalmente a ondulação de leste, ontem o vento soprou de nordeste, aumentando a corrente mas que deve perder força gradativamente nos dias de hoje bastante chuva na Costa Gaúcha, hoje será um dia chuvoso, um pouco vento e transição do mar mar em declínio, para o final de semana nós teremos boas ondas para amanhã já para a chuva bastante calor, sol, vento terral pela manhã em todos os dias sexta, sábado e domingo, tirando para o quadrante de leste e sudeste terminando com um nordestezinho fraco em todas as tardes melhores dicas aí então para o banho pela manhã neste final de semana para mais informações acompanhar ao vivo basta abrir essa janela de turismo do mar Ondas do Sul.com.br há 15 anos o seu surto começa aqui